Isso aqui pra nós hoje é agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, Deus abençoando até com o tempo, né? Queremos agradecer todas as crianças, as famílias que liberou tudo pra desfilar, todos os professores, a secretária de educação e a equipe, todos os secretários, funcionários, população, a banda que veio nos prestigiar aqui de Varja Grande. Então isso é uma grandeza do patriotismo, é igual você falou, hoje é a data mais importante, a independência do Brasil que foi, se libertou de tudo. Então hoje é um país que tá rico, cada vez mais um estado do Mato Grosso que tá aí crescendo na região do Centro-Oeste e que Deus abençoe a todos, o nosso Brasil, nosso estado do Mato Grosso e a nossa cidade de Alto Cárdenas, que tá aí a nossa fanfarra voltando, né? Com bastante componente, o Jairão comandando, ou também o João, o João Mário aí trabalhando com o pessoal. Então é um trabalho de todos, em prol do nosso município. Nós como gestão estamos muito felizes de poder estar resgatando aí o nosso desfile de 7 de setembro. E claro aqui, recebendo a banda de Varja Grande, a nossa fanfarra municipal, a estreia, a primeira apresentação da fanfarra municipal. Deu certeza que vai ficar linda a apresentação, já estão fazendo o percurso. Aqui já agradecer aqui o maestro Jairo, o nosso coreófio João, então que se dedicaram aí com a turma e fizeram, e estão fazendo uma linda apresentação.